Eu tinha que voltar um pouco os turnos e jogar uns 3 ou 4 turnos antes do problema que tava dando ontem, né? Então eu consegui matar o Morgor já. Só matava aquele exército mesmo que tava preso aqui, aparentemente ele tava bugado mesmo. E aparentemente o exército tava num exército de Shurindgar, né? Ele existia e não existia ao mesmo tempo. E aí, voltando o turno, ele não ficou bugado daquele jeito, eu consegui matar ele até tudo. Nesse período também de 4 turnos, o Ikchi declarou guerra em mim, então a gente tem mais probleminha de ratos pra lidar agora aí. E é o que eu pretendo fazer. Inclusive, eu quero ver se eu consigo pegar aqui um deles já de surpresa. Mas eles vão querer pular pro outro lado aqui, né? Então eu vou voltar pra cá. Se eu não me engano também já o Carvalho de Sampson acabou terminando de melhorar, não? Ah não, 2 turnos, tá. Então vai aparecer os eventos ainda. Vocês vão lá. Eu sou carvalho no spotted Mark. Aqui. A água derecha. Na pavula de Már gente depois. Aqui, esse anc Gegner nacićie. Vai aparecer o arqueiro. E nem ou seja ela quem dá um Perú Toma parte da Maria. Daneiro da Cultura. Glória para o de Júlia de Júlia! O que eu acho mais legal dos Elves é que quando você vem pegar essas regiões que estão com corrupção ou com pouca floresta, você ocupa uma região ali e começa a crescer as árvores de novo, é muito legal Tipo as árvores ficam mais verdes que o normal Esses detalhes do mapa mudando quando você pega a cidade com uma determinada facção é muito legal Pô, eu testei 15 turnos depois do turno tava dando problema lá, né? Aí eu voltei agora no caso pra fazer em live, né? Porque jogando em off não vale de nada E não tinha dado mais problema, então que permaneça assim E aí E aí E aí Acho que na floresta de Katai deve estar super tranquilo pra pegar, né? Não tem quase ninguém lá Mire na cabeça, foram introduzidos no exército novas técnicas ou entre treinamentos de pontaria que ensinam as tropas a mirar nos pontos fracos do inimigo Por consequência aumentou o dano causado pelas armas de projeto de toda facção Mais 25% de força de projeto pra todo mundo da facção Tá, aqui eu sei que tem esquema e certeza absoluta Dá licença Mas de veras guarnição ainda, mas como não vai morrer ninguém, vou resolver 22 mil devastando, valeu a pena fazer aquela construção ali Devastar E depois eu ocupo Vai por hora Vem pra Montenas Recuperar o que você perdeu Perfeito O que que eu ganho aqui? Batedor ancião? Cadê? Os patrulheiros anciãos de Atheoloren conhecem a área da floresta nem seus colegas mais jovens sequer ouviram falar Subiu de nível acima do nível 20, alcance de movimento de campanha mais 5% Qual que eu tô usando aqui que eu não posso usar esse? Ah, já tô com um desse já Então, tá certo Pode colocar a dádiva de kernels que eu tinha colocado durante o bug, né? Força de Pro Red pra você e pra você estimular crescimento Agora com esse dinheirinho que a gente pegou, vamos melhorar aqui Montenas Amazônia pro level 3 também Na real Talvez no próximo turno já da pra melhorar o Carvalho, mas pode melhorar a Amazônia pro level 3 Vai sobrar um dinheirinho ainda Vai sobrar um dinheirinho ainda Provavelmente não, João. Boa tarde Provavelmente não, João. Boa tarde Amanhã e domingo eu acho que não vai dar pra fazer live Muita coisa pra arrumar aqui em casa, viu? Muita coisa pra arrumar aqui em casa, viu? Entendido Por isso que eu estou fazendo hoje mais cedo Por isso que eu estou fazendo hoje mais cedo Aproveitar Para o próximo turno, o Carvalho dos Tempos está level 3, vai aparecer mais evito de confederação Você tem sido oferecido acesso a mim Acordo comercial com o Eltarion Não Porque depois eu vou pra Avelorn ali E talvez Eu tenha que atacar eles Então, melhor esperar Hum, o Carvalho tinha pulado pro outro lado, né? É, posso aproveitar que não tem nenhum full stack E tentar ir pra escape Mas ele pode acabar pulando de volta pra cá Melhor pegar as regiões de baixo ali mesmo e Recuperando durante o caminho, né? É, acho que o Durto não vai deixar ele pegar minhas cidades aqui em baixo, velho Durto Sangue Bom Me ajuda aí, Durto Vou marcar esse exército de xixi e carne aí Pro Durto bater pra mim Hum, vença três batalhas contra a seguinte raça, anões Na era atual, os elfos da floresta e seus aliados espíritos arbórios Já foram vistos oferecendo ajuda às raças inferiores Que vivem além dos limites de Ateoloren Pelo bem do Tesser Alguns bretonianos passaram a considerar a sua espécie como aliados Chegando a conceder título de cavalaria a seus comandantes por auxílio em batalha Os anões, por outro lado, ainda se apegam a tempos antigos Quando os exércitos dos elfos da floresta Os derrotaram em batalha Mesmo que esses eventos se devam à própria ganância e ignorância deles Apesar dos esforços de sua raça em corrigir esses supostos equívocos Nunca passou pela cabeça dos anões a pagar o registro contra o povo feérico do Livro dos Rancores O grande homem árvore, o ancião Durto, está cansado da falta de cortesia deles E pode se tornar um valioso aliado, caso você decida puni-los Ok Vem a seguinte batalha... Três batalhas contra Skaven As raízes do mundo são importantes para todos Pois o destino do Carvalho dos Tempos, que as gerou, rege o destino de todas as florestas E, dizem alguns, o destino de todo o mundo Poucos têm maior consciência disso do que as Irmãs do Crepúsculo Que usam os caminhos antigos conforme os desígnios de sua amada rainha feiticeira Aerial Recentemente, as atividades dos caissueiros Skaven danificaram as raízes do mundo Eles mordem e cavam, destruindo passagens e criando pontos de emboscada Enfrentar e derrotar os Skaven em batalha mostrará que o ataque às raízes sagradas do Carvalho dos Tempos não será tolerado Além disso, tal ato de enfrentamento será bem visto pelas Irmãs do Crepúsculo A capacidade de combate e a associação com a poderosa Rainha Feiticeira fazem delas aliados valiosos Tá Esse vai ser provavelmente o primeiro que eu vou conseguir fazer, porque né Já estamos aqui brigando com os Skaven Vem pra cá primeiro Eu perdo pelo cão Durto Esse cara aqui, por favor Aí, o cara vai dar pra ir pro level 4, hein Novos galhos se esticam para atravessar a Copa Verde Gente em Músculo do Céu, acaba dos tempos prosperando Vamo lá Que coisa que vale a pena gastar dinheiro, velho Capitão, reportando Lord of the Forest E aí, Louise, boa tarde Eu vivo para servir Ariel Eu vivo para servir Ariel O Bilbao acho que pode ir pro nível 2 também Se bem que o Bilbao pode ser que caia, é melhor segurar as pontas por hora aí Bom, espero que as irmãs não morram para morar até eu chegar lá né A forest Eu só vou conseguir teleportar para lá depois que eu bater em praga esquerda Se eu conseguir bater né, porque tem o fator bom nuclear em jogo aí Mas acho que eu vou ignorar essa cidade nuja ali por hora E vou direto pra Tobaro Porque Se não eu só vou dar mais tempo pra eles configurarem o exército Ai já tem mais um full stack ainda Esse eu vou tentar emboscar Já que ele tá vindo pra cá Tá vindo com dois E acredito que o outro que tava ali em cima Deve ter teleportado pra baixo também E aí 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 Eu não vou botar esse nome Roubaram o pau brasil da gente Isso é uma frase Já viu uma cidade com esse nome Tem um nome de cidade aí Qualquer que seja Mas frase não é nome de cidade Encontro na floresta Tá Parece que não é risco iminente não de boa Se eu vim atacar esse cara aqui Eu teria que enfrentar o de trás de qualquer forma Vem até aqui Vem até aqui Eu vou emboscar mesmo É mais um turno repondo aí pra gente Você tem minha bênção Glória ao de volta É meu caminho Tá Tá bom Pode botar Um curto Talvez Deixa eu ver Tem uma cidade que tem que nomear Mas eu vou dar um pendente aqui Senão isso depois só fica gigante Vou aproveitar e já fazer isso Eu tenho essas duas aqui de baixo Pra nomear A primeira Mandaram com o pau brasil Chama de bilbaile Pau brasil Porque só pau brasil Fica feio E o outro aqui Castelo Madeira Vermelha Esse aqui que é uma frase Eu tiro Porque Falei frase Não é nome de cidade E Matheus Boa tarde Eu vou estralar Minha primeira Viu só Pai Ontem você chegou duas horas atrasada Agora você chegou Quinze minutos Olha a diferença Eu vou dar um pedido Eu vou dar um pedido Vamos lá Emboscadinha Ajuda nós aí Tô muito feliz Redigiu um contrato de compra e venda Finalmente fiz um extra Pra comprar o game Brabo Rouba Viu o exército maior primeiro He he Boi Eu poderia buscar vocês né Mas eu quero garantir que todo mundo morra Afinal eu tenho uma batalha tensa ali na frente Pegar a reposição O outro vai vir pra cá também Não Foi pra Tobaro É Eu prefiro brigar em Tobaro Do que brigar em Prega Esquiva Contra vocês Olha Pai Boa O mapa Devera gigante Esses dias apareceu nos meus recomendados do Youtube Uma pessoa que tava jogando de Katai Aí eu fui só por curiosidade Fui clicar Porque tipo Tava sei lá Na parte 49 Da campanha da pessoa Deixa eu ver o que essa pessoa fez Da campanha até agora Meu Ela tava no turno 4 130 alguma coisa Que eu me lembrei Não tava nem com metade do mapa Falei Caralho Como assim Ah maravilhoso Pra quem gosta de jogo de turno Estratégia Fantasia É o jogo da vida Não precisa lançar mais nada Pode lançar isso aqui Pra sempre Contudo novo Que vai tá bom Tá Só não deu pra ficar full Infelizmente Mas tá bom Pegar a chuva de espinhas Um patrulhão Um patrulheiro nunca deve dar trégua ao inimigo Flechas devem cair como um dilúvio Letais como um raio Adição tempo de recarga Mais 8% Pro exército Você pode colocar Mais força de projétil Você coloca Meu pêndulo O pêndulo espectral é invocado pelo mago Ele balança fiado como lâmina Em uma velocidade fatal Atravessa o inimigo Mas por um tequinho não alcança ali a bagaça dele Vamos acampar vindo até aqui na frente Qualquer coisa a gente vai direto pra praga esquerda Forest defender É arriscado Mas o prêmio vai valer a pena Se bem que se eu for praga esquerda primeiro Eu queria devastar a praga esquerda Porque provavelmente vai dar muito dinheiro pra mim Aí eu precisava pegar o Tobaro primeiro Pra depois Construir a paradinha que aumenta a devastação em 50% A renda que eu ganho E aí sim devastar a praga esquerda Gigante e o herói lendário Não, não tem Isso aí não existe pra nenhuma facção Na real Lord of the Asray Acho que só falta uma batalha pra eu ganhar Ah não, falta duas aí Pra confederar as Irmãs do Crepúsculo É porque eu ataquei a cidade deles antes de vir o evento É então pai, é a mesma coisa Eu já fiz aqui no canal Três campanhas do Dr. Atila Mas eu já jogava Warhammer na época Que eu comecei o canal E cara, toda vez que eu volto pro Atila No começo eu falo assim Ah legal, ares novos Variar um pouco Mas depois no meio da campanha Eu já tô assim Nossa, quero voltar pra Warhammer Quero voltar pra Warhammer Para de chamar o duro de traidor, Orion O cara é bom da galera O cara é bom da galera Tão traidor, ele está diante de mim Tão traidor, ele está diante de mim Hoje eu já tô de folga, João Deram os dias vinte e... Vinte e quatro? É vinte e quatro? Não, dia vinte e três e dia trinta Ele está diante de folga pra gente Drakira, a rainha da vingança A Drak adora falar o nome disso aqui Porque ela grita Drakira direto Aqueles em busca de uma vida sossegada Longe das multidões Honram Drakira Chances de sucesso de defesa de emboscada Mais vinte por cento Liderança mais oito durante emboscadas E ataque corpo a corpo Mais seis durante emboscadas Caçada selvagem começou Eu poderia ir pra Pregs Cave Mas como eu falei Um plano aqui, né Primeiramente é pegar Tobaro Aqui já tá dando quatorze mil de devastação Mas eu quero dinheiro lá de Pregs Cave Aí faz isso daqui Eu vi que tem um marco aqui, ó Tá, interessante Aumenta a chance de interceptar, é bom Só que eu vou fazer isso daqui pra aumentar Ali, ó A rainha da corrente de devastação de povoados Mais quinta por cento Porque se essa cidade pequena Tá dando quatorze mil Imagina ali em cima Caçadores selvagens de kernels Cavaleiros selvagens de escudos Cavaleiros sobrenaturais Velozes e capazes Que lutam ferozmente Em nome do Senhor Em todas as florestas e terras Cavaleiros silvanos perdidos Cavaleiros em grandes servos Todos temem a chegada Dos cavaleiros silvanos Cujas formas espectrais Aterrorizam os limites da floresta Eu tenho que servir a Arian O pesquisador Só faltou dinheiro Tira esse aqui de uma grita Pega aí os grandes servos pra mim Ah, mas é normal, pai Porque dá muito medo de você perder os medos E ficar dez turnos sem isso Super entendo Agora falta só uma batalha Contra os Skavals Inclusive o Durrto sumiu Será que ele fenei emboscado aqui? Não duvido da capacidade do Durrto Quando essa campanha vai pro YouTube Provavelmente quando eu acabar De postar o da Breton Ou quando estiver perto De acabar Prince Elthar Oi, bora Bem-vindo ao Halls de Athaloran Eu vou concluir Não tem glória King Lu Lady Da Lady Yes Yes Master of the Wild Hunt Vamos lá, Arian Agora é o momento de brilhar O assunto na verdade O medo é real O exército do Ict não tá forte não Tá bem de boinha até O problema é a guarnição E a bomba nuclear Só aproveitar pra responder um zap Aqui na passagem de turno 2 Rapidinho Vamos lá Poxa, esse monte de herói ri, sai fora, velho Oito mil ratos não, pô 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 Não Ok Criador, não basta construir algo bonito para deixar um legado verdadeiro, preciso construir algo que resista ao passar dos séculos, esteja presente nas regiões acompanhando também das construções Agora, meus amigos, eu estou com deveras medo, não vou mentir pra vocês, então vou até dar um save aqui Porque se a gente perder isso aqui, eu sei que é possível, mas a questão é que eu preciso evitar a bomba nuclear Se a gente evitar a bomba nuclear, a gente tá bem Você pode colocar uma intermobilidade Vamos lá, Orion Eu perdoo pelo cumprimento Deixa eu até ver se você tá com os melhores equipamentos possíveis aqui É o da Discord, hein Esse cara tem mais defesa corpo a corpo, põe pra ele E aí Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer aqui pra ajudar a nossa situação Cutela de bronze, cutela de bronze é bom, dá uns buff pra galera que tá em volta Pode ser Dizem que o cutela de bronze veio de outra dimensão, você tem um terrível pé de sangue Aí mais outro de atacar corpo a corpo pra quem tiver em volta da gente Defesa corpo a corpo pro próprio exército, não é uma do crepúsculo, dá resistência física Coloca você esse daí, Orion Também dá essa resistência física em volta, vai ajudar bastante Arma, vou ficar devendo, no entanto O Orion sempre teve cornetinha na mão, eu acho Na verdade, acho que fica no bolso dele, tipo na algebeira Tem bandeira aqui também que eu não peguei, calma aí Cidadão de navalha, ataque desse pedaçador, quero E agora, vamos lá, deixa eu salvar de novo que eu já equipou muito de coisa, peraí A situação é tensa e dramática Olha, eu chuto que pelo menos uns 40 mil deve sair dessa cidade aqui, eu sinto devastar ela Chutando baixo ainda Aparentemente o jeito de você ganhar dinheiro de elfos é você jogar igual o caos Tem rota corajosa, ataque desse pedaçador pode colocar pra dançarina elegante aqui Se bem que, não, se já tem ataque macho, não precisa Mas pode ser pra infantaria mesmo Ok, vamos lá, duas cataputas pra me preocupar Na três, na verdade Na batalha Tá, vamos lá Deixa eu tentar pegar mais magia aqui, por favor Deuses Mano, eu acho que eu nunca mais ganhei eventualmente Nesse negócio, não vou mentir não Ah, tem uma cataputa que vai vir aqui Com três malandrinhas Se eu atacar por esse canto aqui A gente só pega uma torre E daqui dá pra ir pro ponto de vitória Qualquer coisa se a gente quiser adiantar Nossa vitória aí, né É, eu poderia deixar os servos aqui A maioria deles E colocar A galera talvez Aqui tem duas torres Aqui também tem duas Só que dá pra você ficar nessa diagonal aqui Que elas não acertam Aqui tem essa aqui Tem que dar muita volta Eu acho que eu vou arriscar aqui mesmo Então, vocês Fiquem aqui no meio É, não posso deixar todo mundo junto, né Por razões de Potência nuclear detectada Tá Vamos lá Primeiramente, Orion Você pode ir lá quebrar o portão pra mim já Aqui eu vou subir com você E você Vocês só colam na grade aqui 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 Já vou tentar dar mais uma separada aqui Vem pra cá vocês Aqui 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 Uma tropa provavelmente vai embora Se eu não consegui olhar A tempo A bomba caindo Não tem muito o que fazer Aqui Você também pode ir Um pouco mais pra trás Aqui Alguém ficou lá pra defenda dos servos Ficou É quase ninguém Tá Trinta segundos pra bomba cair Ok, vamos ficar de olho. Ah, usa esse negócio já para matar esse mago deles. Você nem usou a parada. Tá bom, não usa. Nossa, vocês aglomeraram pra caralho aqui. Isso não era essa não, gente. Vocês querem morrer. Não precisa atacar o cara, mas é pra ficar na moralzinha. Eu acho que vem daqui a bomba. Nunca pronto! Em uma vez! Rapidamente! Um momento pronto! Agora! Não! Calma aí. Deixa eu ver se eu não estou... Vindo ou não de alguma coisa. Deve estar chegando o tempo já. Já está no limiar. Vou deixar um slow motion aqui. Calma aí, gente. Posso tomar essa bomba nuclear. Beleza. Tava caindo e nem apareceu o sinal. Eu olhei aqui, hein. Ah, agora já foi. Pelo menos caiu. Foda-se. Agora pode para cima. Oh, eu olhei ali e não tinha sinal nenhum no chão. Orders. Olhe! Olhei ali e não. Olhei Seu ordem? Riders prontos! Archers prontos! Chaos está em mim! Em uma vez! Ha! Armados e prontos! Entendido. Quebrou! Quebrou! Riders prontos! Começam! Invadir foda-se! Quanto menos a gente não conseguiu perder aqui está ótimo. Encontre-se! Com o Hank! Riders prontos! Riders prontos! Riders prontos! Riders prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Orders! Agora! Riders prontos! Pode focar no Ikty! Vamos voar! Se o Ikty não soltar magia, a gente está bem! Se o Ikty não soltar magia, a gente está bem! Vamos voar! Prontos! Tchau Ikty chato. Earlπου! Um vindo! disclose reform草! Vá soltar magia com vitória de algum tempo! IMCO! Asrei?! Desenvolvido, Asprey! Para o meu lado? Rapidamente! Onde você está? Não! Sim! Pega a cover. 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 Pega a cover que a situação está louca. Pega a cover que a situação está louca. Pega a cover. Pega a cover. Pegue o Esser. O Esser! O Esser! Aurora! A gente vai morrer! A gente vai morrer! Tá lá! Não tem resposta! Com paz, eles vão morrer! Em paz! Em paz! Descobre! Onde ele está? Estou em paz! Para os Reis Eternals! Acabei de mostrar os grandes servos fantasmas aqui. Deve ter nomeado. Bichinho sangue ignorante, para matar monstros. Por hora eu vou ficar usando isso para pegar ponto mesmo. Para diminuir as baixas. Apenas! 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 Vamos mandar mais uma dessa aqui. Opa! Desafiantes se aproximando. Grande servos pega os faladores. Apenas! 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 Vou deixar um pegando ponto enquanto isso. Estou pronto! Apenas! 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 Com paz! Vocês podem vir para cá agora. Mais uns faladores aqui para matar. Aproveita. Ai, que cidade lagada, não gosto. A Flash está pegando eles aí, agora estão sendo pinados loucamente. Assim que é bom. Estou chegando nessa birosca aí. Acabou-se. Valeu, falou os cavens. Atenção, vamos ver quem acertou o bolão da devastação, hein. Dole uma, dole duas. Oitenta e quatro. Oitenta e quatro. Repito. Oitenta e quatro. Mil. É, o pai chegou mais perto, falou oitenta, né. Rapaz, eu não achei que ia chegar tão perto assim, não, velho. Não vou precisar de dinheiro por um bom tempo agora, né. Dá licença. Pesticida. Naestra e Araham e as Prushes, as irmãs do Crepúsculo, ouviram relatos de suas proezas contra os Skaven, que resultaram na redução dos ataques dos roedores contra as raízes do mundo. Tornaram a travessia no local muito mais segura. As irmãs avisam que desejam formar uma confederação com você. Ou ainda, você pode deixá-las em cargo de proteção da clareira, para que as energias da floresta ajudem você. Não, pra federar, porra. Um final feliz, Iktgarra pode ter sido completamente derrotado, mas ele retornará em breve com um plano ainda melhor, maior, mais cruel e provavelmente motorizado. Derrotou o Iktgarra. Taxa de pesquisa mais 10%, reserva de pureira dos ventos de magia mais 10% que estão aumentando. Pega ratos. Essas ratazanas subterrâneas não passam de uma peste que precisa ser exterminada. Exatamente, olha, essas pestes. Fica um turno aqui parado pra mim. Guerreiro elegante. As vezes os melhores guerreiros da floresta preferem que o inimigo saiba que estão chegando. É a batalha psicológica. Vencer uma batalha. Controle mais 2, ataque corpo a corpo, mais 4, para guerreiro elegante e lâmina dançarina. Eu uso bastante guerreiro elegante, não vejo porque não colocar uma dessas aqui no meu exército. Mas já tem uma. Então não tem como colocar duas. Pega esse outro cavaleiro selvagem aqui, já que morreu uma unidade minha. A guerra é interminável. Calma aí que agora eu vou ter que resolver a treta lá do outro lado também, né? Agora tem duas flores pra cuidar. Aqui eu vou colocar a investida mortal. A guerra é interminável. Ciclo de investidas, choques e duelos corpo a corpo sangrentes é infinito. Nunca acabará. Então vai dar uma habilidade com bônus de investida, dano da arma e dano perfurante base. Eu tenho que servir a área. Você pode colocar força de projétil e mais uma missão. Pode ser. Aljava ilimitada. Para aqueles dispostos a continuar lutando, uma aljava ampliada permite lançar tempestades de flechas. Você pode melhorar o pendul. E colocar escudo de isha. A mãe protege seus filhos habitantes da floresta, cobrindo-os com uma manta etérea que os fortalece contra os inimigos. Ok? Ah, elas aqui, gente. Minhas crushes, velho. Deixa eu ver que eu perdi no chat aqui. Famosa frase antes de falir. Não fali não, pô. Na minha época os Zang não jogavam de Elfos da Floresta. Rapaz, tanto tempo você não aparece no canal, André, que a última campanha dos Elfos, dos Elfos da Floresta, foi a última vez que você apareceu, mano. Pra você ter ideia. Por isso que parece que eu não jogo. Mas os Elfos do Pau são uma das melhores raças. Só perdem para os Lagartixos e os Anões. Para de chamar os caras de Elfos do Pau, pô. Esquece isso aí. Irmãs, nossa, eu ia falar, como é que tá a diferença de vocês? Agora eu não tô vendo, uma merda. Nossa, minha velha, o que vocês estão fazendo aqui em cima? Tão brigando com o Taurox? As irmãs da Twilight. Não, sai daí, se não vamos morrer, pô. Se nós precisamos. Eu já vou fundir uma galera aqui. Porque eu vou ter que remontar esses erros de novo, provavelmente. E eu tô em guerra com a Moraf, né? Então qualquer mãe tá lá em cima de mim. Você, rapazinha, vem pra cá. Vem pra cá. Deixa eu ver quem que é o próximo senhor da lista aqui. Acho que eu até tinha recrutado um. Que era o Tcalan. Não, Tcalan não. Nossa, tem dois Tcalan. Tem dois Tcalan. Como eu posso te ajudar? Pode recrutar o Patrulheiro da Mata Virgem. A lâmina dançarina é muito cara pra manter agora. Pega o Cavaleiro do Falcão. Esses dois cavalos aqui pode mandar embora. Não acho nem bom. Como é que tá a construção aqui? Tira esse das Dreads, por hora. Pra colocar a guarnição que tá sem aqui, né? Você pode ir embora. As irmãs do Crepúsculo. As irmãs do Crepúsculo. Sim, eu tô olhando a manutenção. Agora eu vou ter que resistir muito pra não usar as irmãs do Crepúsculo na campanha, velho. Eu gosto muito das irmãs do Crepúsculo, vocês não tão ligados não. Mas eu não vou usar não, velho. Cara, a coisa que eu mais queria ver dos Elves da Floresta quando eu fui ler sobre é as irmãs do Crepúsculo. Ah, se não mora, eu não vou fazer corteira de novo não, mano. Se cachorro sair alguém vai atacar isso. Seis vezes já hoje é brincadeira, mano. Ahn, pode colocar aqui. Eu queria que as irmãs do Crepúsculo fossem heroínas, velho. Pode colocar essa dança de Loek. Essa dança ritualística carece de ritmo e harmonia, mas garante evasões precisas e revídeos letais contra os golpes trópicos dos inimigos. Ela dá defesa corpo a corpo para os aliados em volta. Esse aqui é uma versão melhorada que dá 5 a mais. Quando imbuído do aspecto de Loek, o indivíduo consegue usar o poder da capaça para se esquivar de ataques, imitando a ardileza dos deuses do escuro. Você pode colocar a reposição, vai precisar. Dutê, aventura! Você vai estampar esses ratos. A clarina do Rei pode ir para o level 3. As profundezas da terra e longe de qualquer perigo. Aqui a gente pode fazer umas Dread. Não falta muito para preencher o exército aqui, então acho que dá para manter 2,5. A planície dos cães, acho que não vai dar tempo de colocar a guarnição, mas tenta aí. Vou passar bem. Ela é obrigada. Ela é obrigada pelo 사고-lo. Você foi oferecendo para salvar doença, não é? Não. Não, ui. Eu não posso perder a mata da bruxa. O resto é porque se cair, a gente recupera depois. Mas a falta é essa penalidade por confederação aqui, cara. Não tem nada, isso não faz sentido. Os Javos vão me odiar por isso agora. Capaz até de puxar uma guerra aqui, viu? Você tem sido gerado de passagem de segurança, até agora. Tudo bem! O começo foi treta, Ender, mas é porque você me conhece, né? Eu acabo te explotando o meu jogo porque eu coloquei no mods. Em alguns pontos, os Homensfera tava muito bufado, velho. Minha Tecnocracia! Se você tem ideia, eu tô a 40 turnos aqui que eu não consegui sair de Ateolório. Ah, acho que é isso. Eu não tenho muito o que fazer no momento, não. Provavelmente a Mata da Bruxa vai ser o primeiro lugar que eu vou conseguir fazer o ritual. Porque é só pegar 100, né? O Carvalho tem que pegar 500. Então vai ser rapidinho. Vamos melhorar isso aqui também. Santuário de Loek. Onde os seguidores de Loek guardam os segredos dos Forasteiros. Mais guarnição aí pra nós aí. E pode colocar... Crescimento de províncias adjacentes. Ou esse daqui. Esse daqui é melhor. Elas aumentam a renda geral da província adjacente. Pra fazer isso daí. Pode ser que os Skins ataquem aqui. Eu só tenho essa cidade aqui agora, da Nuja. E pronto, ele vai querer colonizar também aqui o... Praga Skaive de novo, né? Fica aqui de olho, velho. Arreio! Acho que é isso. Sobrou essas 77 mil no banco ainda. Maravilha. Pois é, quantos mais mods melhor. Também penso assim, velho. Queria só que meu PC aguentasse jogar com toda a coletânea. Mas não tá... Tá demorando muito os loads se eu usar a coletânea inteira. Então eu tô tentando agora só usar os mods da facção que eu tô jogando. Pra ficar mais rápido os loads vão ficar insuportável de assistir a live. Dois mil e setecentos por um acordo comercial? Mas tá em guerra com Taurox, não vejo por que não. Como eu disse, Elfos da Floresta são neutros pra Elfos Negros e Elfos Nobres. Eles não participam da Guerra Civil. A menos que alguns dos lados venham pra cima da gente. No caso, a Moraph atacou a gente. É, aqui não vai dar pra segurar, infelizmente. O medo dele de colonizar ali é muito bom. Tá, ele colonizou o Castelo da Madeira Vermelha. Talvez eu até pegue a Praga Escape pra mim ali, agora que eu já peguei o dinheiro. Só pra nenhuma facção que pode dar um problema pegar depois. Ainda fiz questão de jogar no Xbox e o Warhammer 3, pensando no moção na Steam. Ainda fiz questão de jogar no Xbox e o Warhammer 3, pensando no moção na Steam. Acho que o máximo que chegou agora na Steam foi... ...cento e setenta. Tem moção. Lá vem o Taurox. Taurox de cima e Moraph de baixo. Taurox de cima e Moraph de baixo. Taurox de cima e Moraph de baixo. Delícia, hein? E aí, Ifrit. Boa tarde. Se eu conseguisse fazer paz com a Moraph seria muito bom agora. Pô, achei bonito lá a tela da Renala, velho. Então, o Warhammer 1 e 2 teve uma promoção recente aí que cada um deles ficou por sessenta. Era um combo que vinha ao primeiro e segundo jogo base por cento e vinte. A estação dos recomeços. À medida em que a primavera nasce por toda a Teolórien, as friagens do inverno se retraem. E a vida volta a reinar novamente. As florestas florescem, vivazes e verdejantes. Os garas se espalham, as plantas brotam. A vida outra vez reclode na floresta profunda. Vinte de crescimento pra todas as províncias aí. Pega pra esquerda pra não ficar com eles. Não tem esse negócio de clima pra gente mesmo, então foda-se. Lorde da Asrae! Uma grita pra melhorar aqui. Espero que o Lorde consiga pegar aí o lugar pra mim, né? King in the woods! Corre daí, minha filha! Corre daí, minha filha! Me encontre na sala de guerra! Encontre caminho. Falta rápido, ou morre! Ela não está muito afim, ela só está em guerra comigo. Bom, aqui vamos colocar a guarnição então, já que ela está na maldade, né? Se não, já viu. Pega mais um patrulheiro desse. Aí fecha quatro, porque o povo está no exército delas. Ahn... Arqueiro! Só dá pra pegar esse daqui. Então pega esse daqui. Cavaleiro do Falcão já tem três. Então talvez não precise mais desse daqui. Na época só dá pra recrutar dois por turno, então. Acabei de confederar elas, Reflet. Então por enquanto eu vou usar, velho. É, estou tentando não usar, né? Tem esse carinha em teoria que eu vou usar ele aqui. Estou pensativo. Mas é difícil, é difícil. É mais forte do que eu, velho. Meciamo muito a minha vida. Vai-me muito muito o que eu vou usar ele aqui. Vá-me muito a minha vida. Vai-me muito a minha vida. Vai-me muito a minha vida. A torta. Se o Durto matasse o Ikt pra mim com certeza, é benção, vem aqui e plau, matei o Ikt pra você. A gente não precisaria dar toda essa volta aqui, pegar as duas cidades e... Podia voltar direto para a floresta, velho. Me ajudaria muito, Durk, se você fizesse isso. Esses escravos fazem um mob que louco. Eu estou com a floresta, mas eu não sei se você não viu a live do... Acho que foi a de ontem ou antes de ontem? Que a facção aqui do Dave, da bigorna do Val, me ajudou pra caralho, você não tá ligado. Você não tá ligado de verdade. E ele nem era meu aliado, tá? Ele me ajudou neutro, pra você ver. Cara, não é lenda porque tem gravação, velho. Nossa, olha esse exército. Eu quero que vocês preparem um momento da vida de vocês... Pra analisar esse exército que a Morafe montou, tá? Contem os arqueiros comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze arqueiros. Todos com o projeto perfurante. Precisa de mais alguma coisa? Um, dois, 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 três, quatro, cinco... Qualquer diferente, são dois 우리를 vivo ao곡a. Um, dois, três... Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco... Um, dois, dois. Um, dois, três, quatro, seis... Pior que minhas chances de sobrevivência são baixas mesmo, o Taurox vindo buffado e a Moraph vindo em guerra só comigo, vixi... A situação é tensa e dramática, vocês precisam mandar um olho lá pra cima urgente mesmo. Taurox, o touro de brunze? Pois é, Taurox desapareceu desse mundo. Ou só mudou de nick, muita gente mudou de nick desde o começo do canal. Fiquei surpreso que você matou o lobo vermelho de Radagon antes de segunda, mó fácil aquele lobo lá. Mano, esse final de ano vai chover em São Paulo, certeza absoluta. O tempo tá uma merda. Aliado, ataca exército, boa. Negocidade, boa. Vou atacar aqui então. Acho que ele já tá indo, beleza. É, esse rapazinho aqui então... Cara, eu vou voltar com o Durto, velho. Voltar com o Durto e com o Orion. Nossa, toda hora que eu falo o nome do Orion, tô falando o nome dele errado, velho. Porque essa galera aqui sozinha não vai fazer nada, ele não vai recrutar ninguém e ficar na horda. Então, vou lá pra floresta, adeus. Eu preciso salvar as irmãs lá, velho. Glória para o Hunter God! Eu vou ter que deixar alguém aqui pra defender caso eles atacam. Deixa eu ver quem quer um porado só pra pegar aqui já. Aegon Conquistador, mano. O nome de Game of Thrones, cara. Galera, viaja. O que você precisa? Eu vou lá. Aegon o Conquistador. E o próximo ainda chama Sauron, velho. Galera, você tá viajando pesadamente. Com o Aegon tem que ter as irmãs dele, né? Então, vai ter o nome das irmãs dele, mas duas no exército aí tá bom. O que você precisa? Acho que vou lá saindo. O que você precisa fazer? É, que eu vou comprar o nome da língua. Acesse a qualidade e a luz. Acesse a qualidade da mulher. Measking muito grande, eu já assisti a liberdade. Mas eu não sei se eu tenho a força pra fazer. Irmãs, sentirei saudades de vocês. Pode mandar esse cara aqui embora. Uma última olhadinha pra elas. Um beijinho. Adeus, maravilhosos. E tchau. O que é possível? Eu acreditarei a sua requerência. Hummm, tá, o Tauro precisa demorar um pouco pra chegar aqui ainda. Eu concordo. Ao seu serviço. Tô construindo aqui já na mata da bruxa, velho. Só que demora quatro turnos. Essa aqui vai cair tudo, velho. Não tem o que fazer. Eu vou tentar, nas que tem mais Gornis, são tipo 13, 14, machucar ele, mas... Ainda assim vai ser osso. Ainda assim vai ser osso. Orders. Preciso muito confederar com o Durrto, velho, pra pegar essa cidade dele aí. Entre posto em quem? Da hora esse tripulso, hein? Libera nada. Master de crueldade. Não tem glória. Champ. Glade, Lord. Anad? Lop. Anad? Transcria! Estou com medo de passar o turno, amigos. Você tem ordens? Você precisa de mim? Próximo turno, Orion vai se teleportar pra lá. Acho que ele vai ter que pegar o alcance suficiente. Queria parar e fazer a batalha de busca dele, né? Mas como que eu vou fazer isso no momento? Comprei o livro do Fogo e Sangue, é bem da hora. Eu não li isso ainda, velho. Porque eu fico puto com o Martin, sabe? Porque ele tem um universo foderástico, legal, pra ler, né? Só que o cara parou no quinto livro, mano. Ele não sai o sexto e ainda tem o sétimo. E não vai ter fim essa porra, mas aí eu já desisti. Aí eu perdi o interesse. Porque demora tanto tempo pra lançar o livro que, meu... O bagulho já é uma bíblia pra você ler. Eu não vou pegar pra reler o cinco... Depois que ele lançar um livro, né? Eu também acho que era isso, velho. Que o final é o que tava na série. Puta, a galera não gostou. Vou ter que fazer de novo. Quase certeza. Surgiu um gato selvagem da minha casa. Vixe, começou a tocar a música do Pokémon, então. A Wildcat! Appear! Taroca saiu correndo aí, ó. Falou de gato. Saiu correndo. Taroca saiu correndo. O voado infectado, bigorna do voo. Não, tá bom. Rukon, o divisor. Rukon é o deus elfos dos terremotos. E um dos poucos delinele sobreviventes. Bônus de vestido é mais 15 para a unidade dos divisores. Homem, árvores e dragões da floresta. Velocidade mais 5% para todos os exércitos. Avelorn pede ajuda. Uma mensageira de Avelorn. Corte da Rainha Eterna, Larry. Avelorn traz péssimas notícias. Uma poderosa host do caos que invadiu o reino elf com a almeja de reduzir-la ao pó. O mestre dos veneradores de demônios anseia por almas azuis. Mas, acima de tudo, desejava aniquilar os herdeiros de Aenarion e destruir o vortice que impede o retorno do caos. Sem delongas, Avelorn abriu o caminho das raízes do mundo para Avelorn e suplica por sua ajuda. É, ia ser muito legal e tal, mas se eu chegar lá não vai ter invasão por mim. Então eu não vou para lá não. Dá licença, velho. Deixa eu botar a tecnologia. Renda gerada por portos mais 100% é uma boa. Mas prefiro a renda de spoiler pós-batalha primeiro. O que é que está bagunçando nessa caralho aqui, cacete? Cheguei. Vou botar a ordem na casa agora aí. Vou pegar esses outros só para matar esses... Acabou? Aê, Clã Esquisito está morto. Finalmente. Finalmente um pouco de paz na minha vida. Tazote, obrigado. Até mais. Ajudou bastante aí. O sonho orgulhoso de Aethel Loren. Ué, estou conseguindo teleportar de novo? O sonho orgulhoso de Aethel Loren. Não, mas eu vou ter que deixar o zoom aqui por hora mesmo. Caso tenha aqueles eventos de... De invasão, né velho, da floresta. Então dá uma segurada aí. Salão das bruxas, pode melhorar a guarnição que dá tempo. Eu acho. King in the woods. Não. Aqui pode melhorar esse daqui. Não há tal coisa como uma adega lotada. Vai aumentar de 20% para 40% a renda gerada pelas construções. Não, mas o normal é 10. Se eu acabei de usar era para estar 5 o cooldown. Sei lá. Ah, é porque a caça de selvagem reduz 10. Então está quase instantânea agora. Agora está instantânea. Então está reduzindo menos 15 o intervalo. Zane, por que você não usa os Senhores Lendários? Mas eu uso, pô. É que eu não gosto de usar dois Senhores Lendários na mesma campanha. Porque se eu estou gravando a campanha do Orion, eu quero que o protagonista seja o Orion. E também os senhores que vocês criam aí com o nome que vocês mandam, né? Não quero que a campanha do Orion e quem fez mais coisa foi as Irmãs do Crepúcio. Ou foi o Durno. Minha senhora me informa que eu preciso ouvir você. Acordo comercial por mil. Poxa, agora que eu vi que o Vale da Gaia está devastado? O que? Porra, devia ter transportado lá com a árvore, velho. Vou pegar para mim. Eu vou lá no próximo turno. Foda-se. Eu achei que estava com ela, mano. Campanha do Orion e leite aos protagonistas. Meu Deus. Ah, tranquilo, não está cá. Só respondendo mesmo. Obviamente, se eu não estivesse gravando, se eu estivesse jogando em off, eu não estaria usando todos os seus lendários, porque claramente a força deles é mil vezes maior do que esse senhor genérico que você usa, né? Mas como eu estou gravando, aí eu evito de usar mais de um senhor na mesma campanha. Aí cada um tem seu holofote na sua determinada gravação devidamente. Tanto que quando vocês veem aqui, às vezes, na minha live, eu falo assim, nossa, Zang, aquela batalha, sei lá, que o Hungrim bateu em tantas redes do caos foi muito foda, não sei o quê. Aí, pô, é campanha do Hungrim. Eu sei que foi do Hungrim, porque eu não usei ele em lugar nenhum. Nossa, Zang, aquela batalha que o Durto foi lá, bateu em tanta rede, blá 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 blá. Campanha do Durto, beleza. Show é dele. Não, a Arion eu vou usar, pô. Não tem nem como, né? A Arion e Orion é inseparável. Pra mim, ela devia ser presa à facção dele, inclusive. Passar de celular, já me mirar. Mas antes disso... Ih, cara, os caras estavam brincando quando falaram que tinha força do caos aqui, não, mano. Confesso que eu duvidei que ia ter um evento assim. Se eu colonizar a parada ali, será que eles vão me atacar? Não tá em guerra com eles ainda. Hum... Análise. Tá, Arion, vem até aqui. Amorável, eu queria atacar aqui, né? Tem uma ornição de sete aqui só. Não entendo. Não me ordem. Nesse exército precisa de uma cavalaria pra ficar decente, né? Se eu vim tentar defender aqui, pode ser que ela venha com três exércitos. Nunca! Você se suponha de comandar? Posso oferecer a resistência? Eu vou vir até aqui, eu não vou me arriscar para a garganta dar longe do gel não, eu ataco a fortaleza da Cidadela em seu turno aqui. A forest já falou! Master of the Wild Hunt! Bom zoom, eu espero que você não mora no processo, tá? A gente vai ocupar aqui o Guarda da Gaia, velho. Sim, na graça de arde. Mãe da Apti Lugna. Mãe da Apti Lugna. Tem nem tempo mais pra fazer a campanha for fun, velho. Fazer a campanha for fun quando minha live era 8 horas por dia, eu era vagabundo desempregado, não tinha nada pra fazer da vida ainda. Jogando 4 horas por dia na semana, chega no final de semana, tem um monte de coisa pra jogar ainda. O Caos também acho, o Caos nunca me atacaria. Minha renda caiu demais, socorro. Minha renda caiu demais, socorro. Evercree, você está em frente à mistress da Força da Força. Vou fazer amizade só com ela, porque eu gosto dela. Eu vou usar meus heróis. Você chamou? Eu vivo para servir a Aria. Vai ficar com ela ¡io! 8 træs queria te contar a minha menor união. Tentas reuniones têm uma guerra. Ok... 1.500 horas, vou ter uma guerra contra essa �ob. Eu já peguei a Vale da Gaia, então eu aceito. Cara, o Tolares tá deitando e enrolando esse mundo dos Elves ali. Ele tá dentro do Vordes, lá pra baixo já. Uau! Realmente eu não achei que vocês iam ir pra cima com esses exércitos aqui, mas... Cara, só tem arqueira no bagulho, velho. Tem que fazer um exército só cavalaria pra brigar com eles. Perder 3 unidades pra matar tudo? É, por que não? Saiu no lucro ainda. Tá, ocuparam a garganta. Quero ver se vai cair emboscada aqui em cima. Atenção. Surprise, motherfucker! Você pensa em fazer uma campanha dos Elfos Nobres? JK, eu penso em fazer campanha com todos os senhores lendários de todas as culturas do jogo. A questão de ordem, quem decide são vocês. Mas basicamente desde o começo o que eu faço? Eu faço uma campanha de cada raça e um senhor só. Aí quando dá uma campanha com cada raça, cultura e fins, aí eu volto a roleta, né? Aí volta tudo de novo. Uma campanha de cada senhor que não foi ainda, de cada cultura, cada raça e volta de novo. Ainda bem que o Orion é uma pessoa muito compreensiva. Ele olhou a minha situação e falou, caralho, esse povo tá muito fodido, velho. Aí ele subiu. E aí? Beleza. Muita coisa, muita coisa. Aqui é ótimo, porque tá expandindo o Fast aqui ainda, né, velho? Tá, vou ter que subir aqui. Pega esse daqui que você perdeu. Vou pegar a lã, pode colocar pra você. Eu já coloco isso daqui, então coloca, mas... Seu exército, a gente pode bufar aqui os batalheiros da floresta profundos, arqueiros no geral, né? Rales da floresta. Que a força de kernel se aplica a cada flecha e leve morte para todos os inimigos. Força de projete mais 6%, redução do tempo de recarga mais 4% aí para guarda da clareira, batalheiros do flash profundo e via guarda. Meu cachorro aparentemente quer participar da live aqui, né? Hum... Munição Preserve, sistema boa. Chefe da família. As unidades de arco longos são regimentadas e engenhosas ao defender seus lares na floresta. Avançando e recuando como folhas em uma tempestade. Tá... E aqui aumentar a renda. Será que é stack isso aqui? Vou colocar também. Aqui vamos liberar magia, né? Não pegou patch não, né, Orion? Alta corrupção do caos. Que? Nem tem corrupção do caos aqui. Eu perco pelo caos. Ahn... Pode colocar, Orion. Velocidade. Você já é devagar pra caramba, né? Empreitada rápida. Se os inimigos não podem ver, não podem acertar. Se os inimigos não podem ver, não podem sobreviver. Você coloca... Munição. Estimular crescimento aqui pra você. Pronto para servir! Pronto para destruir! Dá um oi pros primos, né? Sabe como é que é, né? Final de ano tem que dar oi pros primos. Vamos lá! Planície dos cães! Os caras usam uma besta com uma mão só ainda. Esse que é o maior dos cristais negros. Usar uma besta com uma mão só é pra poucos. O que é o maior dos cristais negros. Vamos fazer a mesma estratégia, né? Só que aqui agora eu vou ter que usar o servo pra dar uma volta aqui. E pegar todo mundo na base da porrada, porque tem muito arqueiro pra matar. Pelo menos não tem bomba nuclear, porque já é uma vitória pra gente. Não apressaável! Seus ordens? Eu! Estou pronto! Estou pronto! Ok. Bora lá! Passar mais elegância para a ação. Sim? Passar mais elegância para a ação! Corra, Orion! Corra! 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 Minha ordem... O que é que você quer dizer isso? Ah! Rapidamente! Entendido! Nós estamos cansados! Nós somos... Morriores da área! Sim! Estimulados! É bem boa! É tipo um rebanho da perdição! Nós vamos ter vengeance! Eu concordo, Morri! Nós podemos destruir todos! Encontrar todos! Encontrar todos! Encontrar todos! Encontrar todos! Encontrar todos! Para a batalha! Ou seja�eno! Neste lutas São cenas! Ham легко! No scalocalypse! Para o Cale! Para pode ser... Para o Cagne! Para tudo entãoahnados! Pónsão! Para o Cale! Numa hora ele é considerado grande. Para os Realms Eternals! Temos que matar essa magra aqui, pega a sombra que ela desceu aqui, olha! Nossa senhora tá tomando muita flecha! Força-se! 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 Para fazer do flagelado ele é Antigran-se né? Precisa que você tá tomando um pau ai! Tinha numa brigada com outro cara que também é Antigran-se! É, sai daí amiguinha! Sai daí que a coisa ficou louca! É muito difícil! Tá, a magra correu finalmente! Toma ai, você ta apanhando muito Por que vocês tem que querer ir pela escada, todo mundo, portão ta aberto Ai, me ajuda que eu gosto Orion, arrastando a floresta 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 Ai, isso explica muita coisa Ainda bem que ele pegou meio zoado Ainda bem que ele pegou meio zoado Para todos Ataca Põe não em mago, por favor Veio que você deve ter corrido pra dentro da cidade Você vai morrer com certeza Eu ouço você Rápido Arrastando Orion Arrastando Arrastando Passa, passa, passa Estais negros do outro lado Lá agora Vai Não ficar parado ai no lanceiro Pra ir pular, pra pular Vai ta seguindo o maluco aqui Ajuda ai Orion Lorde das mãos Lorde das mãos Muito bem Vai tomar só uma Fica vendo Vira aqui Orion, joga aqui ó Vai tomar só uma Atenção Vlau Coisas Onde Ode Ode Lembrando Ali Ode Ode Como a Defendimento Poder Ataquilo Uma Compreendimento Eu ouço Tô Volta Estou morto em tudo! Com a velocidade! Estou morto em tudo! Estou morto em tudo! Agora! Sim! Forest Stalker! Estou esperando ordens! Rápido! Se não demorasse tanto pra subir pela escada, né velho? Estava de boa lotada já essa mulher tomando flecha escada. As vozes são vocês! Rangers Wildwood! Para o frio! A morte aos nossos inimigos! Seus ordens? Eu! A posição antiga! Para os Reino dos Eternos! Estão prontos! 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 Vamos pegar um campo aberto com tudo isso de servo contra o Kamuraku! Estão prontos! Prontos para a atuação! Vá! Você tem meu espelho! Rádios wilde! Rádios rápido! Passa, passa, passa. Agora é manter distância quando tomar conduzido das trevas, de novo. Já deve ter mais um uso ainda. Aqui eu vou ter que fazer a famosa divisão de investida. É porque a dos ratos eu usei os pontos de vitória para acabar matando rápido. Nunca pronto! Defendentes de Atholoren! At once! At once! Riders wild! Riders de Atholoren! To the dead! Protegadores da floresta! Aqui já foi todo mundo, né? Então vamos vir correndo pra cá. Acertando flecha em quem tem que impedir vocês do caminho. Ir! Vá! Cavalier! Encontrei quando a gente dança atrás deles. Vá! 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 Com costura! Legenda por Sônia Ruberti